Chegamos aqui na praça, no centro de José Bonifácio e daqui a pouquinho nós vamos fazer um talk show aqui na praça. Só que é o seguinte, eu descobri que tá acontecendo uma coisa bem interessante que eu não posso deixar escapar não. É o seguinte, aqui atrás de mim é um coreto, mas a descoberta não é essa não, é só olhar que todo mundo sabe que é um coreto. O que tá acontecendo dentro do coreto é que é o diferente. Ah, vocês vão saber, sabe o que é? Torneio de truco. E é pra lá que eu vou agora. Eu ainda era solteiro, morava na roça, era bom até. Todo domingo minha diversão era jogar truco na casa do Zé. A rotina no coreto se repete há quatro décadas. Esse grupo de jogadores de truco de José Bonifácio se reúne todos os dias há 40 anos, durante as manhãs e tardes. E eles garantem que não são viciados no jogo. Truco! 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 Metro seis, safado! Truco! 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 Truco, moço! Eu jogo baralho há 40 anos, todos os dias e não me viciei. Foi eu que plantei esse jogo de baralho. Foi você? Eu que subi aqui a primeira vez pra jogar baralho. Como é que o senhor chama? Jair Trinca. Jair Trinca? É. Trinca é o melhor jogador de truco aqui dessa mesa. Aqui é eu. Esse chama Lebrinha. Lebrinha? O senhor é o Lebrinha? Esse chama Canarim. E aquele lá? Aquele é Biguezão. Biguezão? Cadê as esposas? As esposas não vêm, né? Elas ficam no trabalho delas, né? Elas ficam trabalhando e eles jogando truco. Tá ótimo isso. Quer dizer, você acorda, vem pra cá e joga truco. É. Aí vai dormir. Sete e meia, oito horas e começa. Amanhã? É, aí para às onze e quando é a uma começa de novo. Rapaz! E agora vai até que horas? Até às cinco e meia. Aí é de jantar. Toda vez que ela pisca é mentira, minha mulherzinha só pensa naquilo. Quando ela tinha sete e oito, passava o pezinho... Levaram o bebedouro do coreto? Tiraram pra pintar e depois não trouxeram de volta. Mas e como é que faz agora? Nós temos que beber água lá embaixo. Ah, era aqui em cima? Ah, o bebedouro era aqui. Essa mesa aqui não é de truco, essa mesa é de tranca. Aqui é tranca. Aqui é tranca. Aqui ninguém joga cacheta, não? Joga, mas aqui mesmo não joga não. O pessoal também joga cacheta sim. Seis, aqui, ó. Seis, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, animados eles. A sua neta nasceu quando? Dia 8 de 8 de 2008, às 18h58. O Jogo agora faz oito anos. É mesmo? O Jogo por Deus. Tiraram o bebedouro, disse que ia trazer, só que não traz. Desde São João não trouxe mais. Mas quem é que tá com o bebedouro? Tá na prefeitura. O pessoal da prefeitura traz o bebedouro aqui, o pessoal tem que descer pra tomar água. Não é isso mesmo? É, uai, é. Não é? É isso aí. Tá dado o recado, hein? Tá dado o recado, obrigado. Se não trouxer, eu trago o ratinho aqui pra trazer esse bebedouro.